Oi, oi gente! Mais um vídeo e eu vim mostrar pra vocês os meus favoritos de setembro. Então eu separei os produtos que eu mais usei no mês de setembro, que eu gostei pra caramba, usei quase todos os dias, eu faço maquiagem todos os dias, e os produtos que eu mais tenho usado e que eu gostei de verdade. Pra começar, eu recebi da Emporio Sun Beauty alguns produtos no final de agosto e que se tornaram favoritos. Pra começar, esse kit de pincéis da linha Dream, que eles me enviaram e eu usei muito. Então são produtos bem usáveis, bem macios, eu consegui dar utilidade pra todos eles, principalmente pra esse de côncavo aqui, que ele é perfeito. Então eu adorei, vou deixar aqui o link da loja pra quem tiver interesse, o preço tá bem justo. Então já tem resenha lá no blog. Continuando, o meu corretivo favorito desse mês foi o da quem disse Berenice, que já tá acabando. A cor eu acho que é 31AG e eu já tô pensando em comprar mais um, só que eu acho que vou tentar uma tonalidade mais clara. E vou tentar comprar no site mesmo. Gostei muito. Também de pele, um produto que se adaptou muito à minha pele, que eu tinha um pouco de birra logo que eu comprei, é esse Primer, o Porefessional, da Benefit. E ele é muito bom, consigo reduzir bastante os meus poros. Eu não tenho linha de expressão muito aparente, mas os poros me incomodam muito e ele é muito bom. De base, eu já mostrei no blog também, a base HD da Yes Cosmetics. Tô apaixonada, a cobertura dela é boa, ela seca, ela não é mate, mas ela seca e não escorre durante o dia. Eu tô usando agora essa base aqui, a base HD. Também foi recebido da Emporos Sun Beauty e já é favorita. Bom, um blush que eu também usei todos os dias foi esse aqui da Lintense. Ele é um trio de blush do Boticário. Eu não sei se é edição limitada, mas ele é muito democrático. Usei muito também. de olhos. Gente, que descoberta boa. Esse é a Elite Primer, da Yes Cosmetics. É um primer branquinho, é uma cera branquinha. Tá meio escuro assim, porque eu passo o pincel aqui, o pincel sujo de corretivo, de base, de sombra. Então, talvez já tenha post lá no blog, ele é branquinho, deixa a pálpebra bem uniforme e com um tom mais claro. Pra aquelas sombras mais clarinhas ficarem mais aparentes, principalmente morenas, assim. Então, adorei. Duas sombras que eu preciso mostrar pra vocês são também da Yes Cosmetics, são sombras compactas. É a Pão de Mel e a Algodão. Então, elas são opacas e muito pigmentadas. Essa daqui é um tom de baunilha, que é algodão. E a Pão de Mel é um marrom, um marrom frio. Muito pigmentado, muito bom. Eu tô usando hoje o Pão de Mel, no côncavo. Outro hidratante labial, no mês passado, se eu não me engano, ou retrasado, eu mostrei esse daqui da Maybelline, que eu usei pra caramba. Só que esse mês agora eu usei muito esse daqui, que é o Peach Kiss. É o que eu tô usando nos lábios agora. Ele não adiciona cor, mas dá um leve brilho, bem bonito. Então, eu gostei pra caramba. E viciei nesses cílios aqui, da quem disse Berenice. Eu comprei em São Paulo também, demorei pra usar. Achei que ele não fosse fazer tanta diferença. Achei que ele fosse pequeno, mas não. Ele fica bem natural, dá pra usar no dia a dia, assim. As pessoas quase não reparam que eu estou de cílios. Mas eu já tô acostumada, assim, a olhar pra cima e sentir os cílios encostando aqui na pele. Então, se eu faço isso e não sinto, eu já sinto falta. Então, a embalagem, eu guardei aqui, ó. É assim, eu não sei se tem outros modelos, não tô lembrada. Mas eu comprei lá em São Paulo, na loja. E eu já usei, acho que, quatro vezes. Eu ia botar hoje, só que eu não botei pra mostrar pra vocês. Eu tenho muito cuidado com os cílios, então, na hora de tirar, eu tiro com muito cuidado. Tento limpar um pouquinho, mas não tentem limpar muito, senão você pode estragar o cílio. Então, eu consigo usar várias e várias vezes em mim mesma. Bom, gente, é isso. Se vocês também estão usando algum desses produtos que eu mostrei, deixem aqui no box, nos comentários. Eu vou deixar todas as informações aqui no box, também os links. E é isso. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam aqui no canal. Beijos e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.